Tiago é advogado e jornalista e foi uma das vítimas do golpe do falso aluguel. No caso dele, os criminosos usaram o apartamento do Tiago para enganar um casal. Eu tenho imóveis que eu alugo no aluguel de temporário, que as pessoas pagam diária para ficar nos meus imóveis. E aí, esse estelionatário entrou no meu anúncio, copiou as fotos do meu imóvel e jogou em uma outra plataforma e colocou um novo anúncio como se ele fosse o dono do meu imóvel. E ele e o casal só descobriram o golpe um dia depois, na hora de fazer o check-out no apartamento. No dia seguinte, quando era o check-out desse meu hóspede, que era o golpista, ele já não me atendeu mais e as coisas do casal estavam no meu apartamento. Eu tive que desocupar o apartamento e falar para o casal que eles caíram no golpe. A Polícia Civil de Goiás, através do 4º DP, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra dois homens suspeitos de envolvimento em fraudes de aluguel. Segundo as investigações, Túlio Dias Gomes, de 26 anos, e Leonardo Ferreira Santos, de 29, eram responsáveis por um esquema criminoso de falsos anúncios de imóveis nas redes sociais. Túlio tem várias passagens pela polícia e é apontado como o cabeça do esquema. Leonardo também tem vários registros criminais. Eles criavam várias pessoas aí, se passando por proprietários, por corretores de imóvel, inclusive, em alguns casos, chegavam aí onde a vítima estava para querer passar essa credibilidade. Ele falava que aquele preço estava muito bom e pedia um dinheiro ali para já ser a título de um sinal, para segurar ali o imóvel. E a vítima acabava fazendo pagamento. Os prints mostram conversas dos golpistas com as vítimas. Uma delas, desesperada, tenta recuperar o dinheiro. O golpista dá desculpas para enganar as vítimas. Depois, recusa as tentativas de contato por ligação telefônica. A vítima chega a mandar uma foto, dizendo estar em frente ao apartamento. Mas o criminoso continua a desconversar. Nesta outra conversa, uma vítima faz o pagamento do que seria o valor de um aluguel. A vítima, assim que nota ter caído em um golpe, pede o dinheiro de volta. Segundo as autoridades e também os especialistas, nesses casos de golpes envolvendo imóveis, como apartamentos e outros golpes também bastante parecidos, existe um ponto em comum nas vítimas, que é justamente tentar tirar vantagem dessas coisas que são compradas ou adquiridas com preço abaixo do mercado. Esses especialistas alertam que é preciso desconfiar de tudo e sempre ficar atento quando algo está barato demais. Uma dica muito importante é para a pessoa, quando ela for pagar, fazer o pagamento, para pagar em nome de quem está ali o anúncio também. Porque se aparecer o nome de uma terceira pessoa, é um sinal muito forte de que pode ser uma fraude. Obrigado. 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 Obrigado.